Mali também nós seguimos, tamo forte com a game Pegue lotada de pente, pegue essa heavy recente Bebendo o rio, tô muito louco, ela sorri e eu fico com Tô nem aí, se rir já estou, tô sempre aqui, loyal te alascamos Pente tudo carregado, vim te falar que me ama Vixe, tô muito ocupado, quero você na minha cama Pente tudo carregado